Padre Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura, vamos ler Deuteronômio, capítulo 21 ao capítulo 23. Capítulo 21 Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres, for encontrado algum morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, sairão os teus anciões e os teus juízes e medirão a distância dali até as cidades que estiverem em redor do morto. Será que na cidade mais próxima do morto os anciões da mesma tomarão uma novilha da manada que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga, trarão a novilha a um vale de águas corrente que nunca tenha sido lavrado, nem semeado. E ali, naquele vale, quebrarão o pescoço à novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para os servir e para abençoar em nome do Senhor. E segundo a sua sentença, se determinará toda demanda e todo ferimento. E todos os anciões da mesma cidade, a mais próxima do morto, lavarão as mãos sob a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale. E protestando dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viam. Ouviram, perdoa, ó Senhor, o teu povo, Israel, que tu resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio de teu povo, Israel, e aquele sangue lhe será perdoado. Assim tirarás do meio de ti o sangue inocente, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Senhor, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares cativos, se vires entre os cativos uma mulher formosa, à vista, e afeiçoando-te a ela, quiseres tomá-la por mulher, então a trarás para tua casa. E ela, tendo rapado a cabeça, cortado as unhas, e despidas vestes do seu cativeiro, ficará na tua casa, e chorará a seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois disso, estarás com ela, e serás seu marido, e ela será tua mulher. E se te enfadares dela, deixá-las ir à sua vontade, mas de modo nenhum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, porque a humilhaste. Se um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra quem despreza, e ambas lhe tiveram dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada, quando fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogênitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas é o filho da aborrecida, reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força. O direito da primogênitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedeça a voz de seu pai e a voz da sua mãe, e que, embora o castigue, não lhes dê ouvidos seu pai e sua mãe, pegando-lhe nele, o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade, este nosso filho é contumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, e comilão e beberrão, então todos os homens da sua cidade apedrejarão até que morra. Assim exterminarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ouvindo isso, temerá. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e eu o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Capítulo 22 Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, sem falta os reconduzirás a teu irmão. Se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, levá-loás para a tua casa e ficarão contigo até que o teu irmão venha procurar, então lhes restituirás. Assim farás também com o seu jumento, bem como com as suas vestes, e com toda coisa que teu irmão tiver perdido e tu achares, não te poderás desviar deles. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviará deles, sem falta o ajudarás e levantá-loás. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Se encontrares pelo caminho numa árvore ou no chão, um ninho de ave com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Sem falta deixarás ir à mãe, porém os filhotes poderás tomar para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Quando te ficares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sob a tua casa. Se alguém dali cair, não semearás a tua vinha de duas espécies de semente, para que não fique degenerado todo produto, tanto da semente que semeares como do fruto da vinha. não lavrarás com o boi e jumento juntamente, não te desviarás de estofo misturado, de lã e linho juntamente. Porás franja nos quatro cantos da tua manta, com que te cobrires. Se um homem tomar uma mulher por esposa e tendo coabitado com ela, vier a desprezá-la, e lhe atribuir coisas escandalosas e contra ela divulgar uma fama, dizendo, tomei esta mulher e quando me cheguei a ela, não achei nela os sinais da virgindade. Então o pai e a mãe da moça tomarão os sinais da virgindade da moça e os levarão aos anciões da cidade à porta. E o pai da moça tirar aos anciões, diz, eu dei minha filha por mulher a este homem e agora ele a despreza. E eis que lhe atribuiu coisas escandalosas, dizendo, não achei na tua filha os sinais da virgindade, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estes estenderão a roupa diante dos anciões da cidade. Então os anciões daquela cidade tomando o homem o castigarão e multando em cem ciclos de prata os darão ao pai da moça porquanto divulgou má fama sobre uma virgindade de Israel. Ela ficará sendo sua mulher e ele por todos os seus dias não poderá repudiá-la. Se porém esta acusação for confirmada, não achando na moça os sinais da virgindade, levarão a moça à porta da casa de seu pai e os homens da sua cidade a prelejarão até que morra, porque fez loucura em Israel prostituindo-se na casa de seu pai. Assim exterminarás o mal no meio de ti. Se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, morrerão ambos. E o homem, que se tiver deitado com a mulher e a mulher, assim exterminarás o mal de Israel. Se houver uma moça virgindade esposada e um homem achar na cidade e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedejarão até que morra a moça porquanto não gritou na cidade e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Mas se for no campo que o homem achar a moça que é desposada e o homem a forçar e se deitar com ela e morrerá somente o homem que se deitou com ela, porém a moça não farás nada, não há na moça pecado digno de morte, porque como no caso de um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso, pois ele a achou no campo. A moça desposada gritou, mas não houve quem a livrasse. Enjuízo entre sangue. Se um homem achar uma moça virgem não desposada e pegando-a nela, deitar-se com ela e forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela cinquenta cicos de prato e porquanto humilhou, ela ficará sendo sua mulher, não poderá repudiar todos os seus dias, nem um homem tomará a mulher de seu pai e não levantará a cobertura de seu pai. Capítulo 23 Aquele a quem forem trilhados os testículos ou for cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor, nem um bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor, nem um amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua décima geração entrará jamais na Assembleia do Senhor, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíeis do Egito, porquanto há lugar contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar, contudo o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te a maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem prosperidade por todos os teus dias para sempre. Não abominarás o Edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o Egípcio, pois peregrino foste na sua terra. Os filhos que lhes nasceram na terceira geração entrarão na Assembleia do Senhor, quando te acampares contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. E se houver no meio de ti alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial e não entrará no meio dele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará em água e depois do sol posto entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial para onde saíres, sairás. Perdão. Então os teus utensílios terás uma pá e quando te assentares lá fora, então com ela cavarás, virando-te cobrirás o teu excremento, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e para te entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo para que ele não veja coisa impura em ti e de ti se aparte. Não entregarás a seu Senhor o servo que fugindo dele se tiver acolhido a ti, contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas cidades onde lhe agradar, não o oprimirás, não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do tempo, nem dentro nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça, não trarás o salário da prostituta nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus por qualquer voto porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Do teu irmão não exigirás juros nem dinheiro nem comida nem de qualquer outra coisa que se empreste a juros. Do estrangeiro poderás exigir juros, porém do teu irmão não exigirás para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo a que puseres a mão na terra a qual vais para possuíres. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus não tardarás em cumpri-lo porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado se porém te obstiveres de fazer voto não haverá pecado em ti o que tiver saído dos teus lábios guardarás e cumprirás tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus prometendo pela tua boca quando entrares na vinha do teu próximo poderás comer uvas conforme o teu desejo até te fartares porém não as porás no teu alforje quando entrares na seara do teu próximo poderás colher espigas com a mão porém não meterás a foice na seara do teu próximo mais uma leitura concluída graças a Deus não deixe de deixar o seu like seu comentário compartilhar e se não for inscrito no canal se inscreva venha fazer parte da nossa família Deus abençoe você e até a próxima leitura a próxima